Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Em maio deste ano, aconteceu uma conferência de programadores que deixou várias pessoas ansiosas depois de uma apresentação da empresa Google. A multinacional desenvolveu dois aplicativos de comunicação. O Google Duo, que realiza chamadas em vídeo e que já está disponível no mercado. Mas a grande novidade é o mais novo rival do WhatsApp, o Google Hello. Que foi lançado ontem, 21 de setembro. Apesar de o lançamento ter sido anunciado, o aplicativo ainda não está disponível na Play Store do Brasil. O novo aplicativo da empresa tem todas as ferramentas do WhatsApp, desde mensagens de texto, áudio e envio de mídias. O grande diferencial do aplicativo é a inteligência artificial que foi embutida. E promete tornar as conversas mais produtivas, ajudando os usuários a encontrar informações, fazer planos e se expressar melhor. Para usar essas ferramentas, basta digitar arroba Google antes das mensagens. Com isso, o processo é ativado, podendo mostrar rotas alternativas, tradução de idiomas, lugares para lazer e outras funcionalidades que só a Google dispõe. Uma das grandes novidades é o chat anônimo, que os participantes podem escolher quanto tempo as mensagens ficarão disponíveis, podendo ser de 5 segundos até uma semana. Essa opção terá sigilo por criptografia, assim como o WhatsApp. Enfim, mesmo o aplicativo estando disponível para download no exterior, a ferramenta ainda não possui o idioma português, mas a empresa promete que essas atualizações serão feitas o mais rápido possível. Legenda Adriana Zanotto